Item de número 1, processo 48.500.002688-2016-23. Trata-se da proposta de abertura de audiência pública, instituto com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 2ª revisão tarifária periódica da Permissionária Cooperativa de Electrificação da região de Itapecerica da Serra, Seris, a vigorar a partir de 11 de julho de 2016. O relator é o diretor José de Rosa Júnior, que está em férias, motivo pelo qual o voto será lido pelo diretor André Pepitone da Nóbrega. O contrato de permissão número 5, 2008, regula a exploração de serviço público de distribuição de energia elétrica na área da Seris. E definiu 11 de julho de 2016 como data em que deverá ser processada a 2ª revisão tarifária periódica. A resolução 704 aprovou o submódulo 8.4 e a revisão dos submódulos 8.1, 8.2, 8.3 do PRORET, que define as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias. E pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar o novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para definirem a parcela B. A resolução 704, de 2016, estabeleceu a prorrogação dos processos de revisão tarifária que ocorressem no prazo de 120 dias contados a partir da data da publicação da norma. E a resolução homologatória nº 2.101, de 2016, prorrogou as tarifas da Seris até seu processamento em definitivo. A Seris optou por não celebrar o termo aditivo contratual e permaneceu com as tarifas estabelecidas pela NEO. E dessa forma foi encaminhado, então, a Seris o ofício circular 35 de 7 de dezembro de 2016, no qual foram solicitadas as informações iniciais para subsidiar o cálculo e revisão tarifária. A SRD, mediante o memorando 21, informou os níveis de perdas em relação à energia injetada média, medida. E, por fim, a SGT, pela nota técnica 107, de 26 de abril deste ano, submeteu, então, à diretoria e colegiada a proposta de revisão das Seris ao relatório do doutor Jurosa. Procuradoria. A procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.27.96. Então, a revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X e da nova estrutura tarifária. Assim, o reposicionamento tarifário calculado para as Seris conduz a um efeito médio de 19,77%, sendo 20,75% na baixa tensão e menos 4,95% na alta tensão. O efeito médio de 19,77% decorre da atualização dos itens de parcela A e B, calculado conforme o contrato de permissão, da inclusão de componentes financeiros apurado no atual processo, e da retirada dos componentes financeiros do último processo tarifário que foi recolhido nos últimos 12 meses. Então, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores, de 19,77%, representa a conjugação de três movimentos tarifários, 16,25% resultante da atualização de parcela A e B, a inclusão de componentes financeiros apurados no processo tarifário atual de menos 11,75%, e o efeito da retirada de financeiros de 15,27%. E o gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. A gente vai logo à tabela 2, onde o diretor jurosa resume os itens de custo, a gente observa que os encargos setoriais variaram menos 11,22%, a energia comprada 12,46%, o transporte de energia 0,03%. Isso faz com que a parcela A alcance o valor de 1,28%, e na parcela B, 14,97%, que conduz a um IRT econômico de 16,25%. Aí vem um componente financeiro de menos 11,75%, o que faz com que o IRT econômico e financeiro alcance 4,50%, entretanto, é retirado os componentes financeiros relativo ao processo anterior, que alcança o valor de 15,27%, aí conduz ao efeito médio de 19,77%. Então, na parcela A, destaca-se os encargos setoriais, que teve um efeito de redução de 11,22%, ressalta-se a variação de menos 86,42% da conta CDE, correspondendo a uma redução média de 11,02%. Praticamente foi o responsável pela redução dos encargos e a redução da fatia da CDE. Na data desse processo de revisão tarifária de 2016, o então vigente decreto 4.541, que disciplinava a aplicação de descontos na compra de energia para as permissionárias de distribuição, definia a retirada desses a partir da segunda revisão tarifária em 25% ao ano. Porém, em 31 de março de 2017, o decreto 9.022 revogou o decreto 4.541, 2002, e em seu parágrafo 2º, artigo 8, traz o comando de que, até o início, a subvenção da CDE para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado das cooperativas de edificação rural, o desconto vigente na tarifa de energia elétrica aplicada no suprimento das cooperativas, concessionárias ou prevencionárias, será reduzido a partir da segunda revisão tarifária periódica da concessionária ou prevencionária, a razão de 25% ao ano. Assim, no processo atual, que corresponde à segunda revisão tarifária, está sendo reduzido o desconto aplicado na compra de energia em 25%, conforme a tabela abaixo. Então, o supridor é o eletropaulo, nível A4, o desconto anterior de 88,42, e o novo desconto passa a ser de 66,32. A compra de energia variou 167,07% em relação ao processo anterior, contribuindo na revisão tarifária com 12,46%, e a diminuição dos descontos a partir dessa revisão correspondeu a um efeito de 13,07%. A diferença entre o efeito final e a redução dos descontos deve ser ao aumento da tarifa de suprimento impactada pela alteração do custo mix de energia. Observa-se que o gasto com transporte de energia contribuiu com o efeito de 0,03, praticamente neutro, o que decorre da variação dos valores dos custos da supridora. Sobre a parcela B, nós temos que ela é expressa pela soma dos componentes que foi indicado acima, e resultou em R$ 5.853.290,49, dentro da faixa de estelação de 30% da parcela B do processo anterior, limite estabelecido pelo PRORET. E sobre os componentes financeiros, nós temos que, no que diz respeito a isso, a variação foi de menos 11,75%. Destaca-se o financeiro de retenção pelas distribuidoras de recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias, que são revertidos à conta centralizadora de recursos de bandeira tarifária, cuja reversão correspondeu a menos 6,80% neste processo. E aqui a definição do fator X, nós temos que o componente PD, então, para as prevencionárias, é um valor fixo de 1,15%, enquanto o fator T depende da relação entre a parcela B atualmente vigente na tarifa e o novo valor calculado, resultando nos percentuais apresentados na tabela 5. Então, o componente PD é 1,15% e o componente T é 0%. E a participação de cada segmento de custo na composição da receita distribuidora com e sem tributo é apresentada nos gráficos a seguir. Chamo a atenção para o gráfico 3, onde o doutor Juros expressa que o custo da distribuição representa 60,2%, da transmissão 2,5%, energia 20,2%, encargos setoriais 2,8%. E os tributos com ICMS de 18,4% e PIS e COFINS de 2,4%. E o gráfico 4 apresenta a evolução da tarifa B1 residencial da SERES entre 2012 e 2016, comparado com as trajetórias do IPCA e do GPM e da tarifa da principal supridora, que é a Eletropaulo. Então, a gente vê em amarelo a laranja que diga a tarifa da SERES, Eletropaulo em azul, na Eletropaulo está 404,43%, na SERES 441,32%, mas mesmo assim, abaixo dos indicadores de GPM e IPCA. Sobre a subvenção da CDE, estabeleceu-se que a Eletrobras deve repassar SERES mensalmente em relação à competência de julho de 16 a junho de 17, o valor de R$ 7.589,08. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e o realizado entre julho de 15 e julho de 16. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0026.88.2016.23, vota o diretor jurosa pela abertura de audiência pública de 4 de maio a 16 de junho, por intercâmbio documental, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da SERES. É com voto do diretor jurosa. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela abertura de audiência pública no período de 4 de maio a 16 de junho de 2017, por intercâmbio documental, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da SERES. Próximo. E aí O que é isso?